A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Estamos mais uma vez diante desta grande e significativa figura da história da nossa salvação, que é João Batista. Ele aponta onde se encontra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. João veio para preparar o caminho, para abrir a estrada. Ele vai na frente como precursor. Precursor é aquele que aplanha o caminho para depois se acolher aquele que deve chegar. O que nós aprendemos neste domingo? A primeira coisa é acolher todos os emissários que Deus nos envia. Em João Batista, nós queremos encontrar todas as pessoas que nos mostraram o caminho para Deus. Nossos pais, catequistas, sacerdotes que entraram na nossa história, pessoas que foram para nós exemplos luminosos. Agradecer esta presença de pessoas que aplanaram o caminho de Deus em nosso coração. Mas há uma outra lição a ser guardada neste domingo. Que nós sejamos homens e mulheres que, pelo nosso comportamento, mostram o caminho para Deus. Esta é a nossa estrada. Este é o caminho que Deus quer que nós percorramos. É a palavra de vida eterna. Agradecer esta presença de pessoas que, pelo nosso corpo,